Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 25 de junho de 2020, vamos às manchetes. Alerta! Nuvem de gafanhoto e se aproxime. Pode chegar ao Brasil nas próximas 24 horas. Vinícius Júnior, ex-Flamengo, barca, pelo gol pelo Real Madrid. Impeachment de Vixxel. Comissão da Alerje, decide suspender prazo da defesa. Rede Globo pede tutela antecipada para impedir que o Flamengo venda jogos do Carioca. Rio tem mais de 9,2 mil mortes e passa de 103 mil casos de coronavírus. Godzilla está chegando. Nuvem gigante de poeira está pertinho da América. Moraes substitui prisão de Cywinter por medidas cautelares. Na coluna de Fábio Oliveira, jornal O Dia. Nádia Pessoa disse a respeito do ex-marido Vinícius de Black. Perdi o marido para a fazenda. Roberta Miranda faz revelação picante. Fui no drive-in para dar mesmo. Na coluna de Fábio Oliveira, jornal O Dia. Mariana Godói assina com a Band. Máscara ajuda o coronavírus a se espalhar por causa do gás carbônico e só deve ser usada para conversar. E uma outra notícia que será desmentida no quadro do Whatsapp, de notícias falsas. Heineken está vendendo cerveja premium, quality, que é um tipo de cerveja inferior, como se fosse puro malte. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. E você? É, você mesmo. Já deu seu like bem gostoso hoje? Não? Dê seu like. Dê seu like. Que assim você vai me ajudar a ter popularidade no YouTube e ter popularidade nas redes sociais e a ter popularidade na internet. Tá bom? E aí? Já se inscreveu no meu canal? É fácil. Se não me inscreveu, ó a dica, ó. É André Luiz Alves Jamorim, tá bom? O nome do meu canal. Por enquanto o meu nome é esse. No canal o meu nome é esse, tá? Que é o meu nome de batido. Mas o nome do canal vai mudar, viu? Aguarde, faltam alguns dias, viu? Para que o nome do canal seja mudado, tá bom? E mais. Já ativou o sininho? Não ativou? Ative o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Não só do Jornal André Luiz, mas de meus outros vídeos, tá bom? Que é uma forma de você receber os meus avisos de que tem vídeo novo com a minha cara, geralmente, né? Ou produzido pelo André Amorim, esse sujeito lindo, gostoso, maravilhoso, né? E agora, as notícias, por favor. Alerta. Nuvem de gafanhotos se aproxima e pode chegar ao Brasil nas próximas 24 horas. Governo argentino informou que insetos já estão a apenas 130 km de distância do Brasil e do Uruguai, podendo se mover em uma velocidade de até 150 km por dia. A nuvem de gafanhotos que se movimenta em território argentino já está a apenas 130 km de distância do Brasil e do Uruguai, informou o país vizinho. Nesta quarta-feira, o chefe de serviços de monitoramento da Argentina, Hector Medina, publicou em seu Twitter um mapa que mostra a região ameaçada pela nuvem. De acordo com um estudo do governo argentino, os insetos podem viajar até 150 km por dia. Logo, podem chegar ao Brasil nas próximas 24 horas. Segundo Medina, neblina e baixas temperaturas podem influenciar na velocidade de chegada dos insetos. Vinícius Júnior, ex-Flamengo, marca belo gol pelo Real Madrid. O jogador abriu o placar na partida contra o Majorca, da Espanha. O brasileiro Vinícius Júnior marcou um belo gol na partida entre Real Madrid e Majorca pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu. A revelação do Flamengo recebeu linda bola de Modric e finalizou com classe para abrir o placar. Ainda no futebol, Rede Globo, pede tutela antecipada para impedir que o Flamengo venda jogos do Carioca. Emissor e Clube Carioca seguem sem falar a mesma língua. Rio, a polêmica em meu ver no Flamengo e a Rede Globo pela transmissão dos jogos do Carioca continua. A emissor entrou com um pedido judicial pedindo tutela antecipada para impedir que o Clube Carioca venda jogos do Campeonato Carioca para qualquer outra rede de televisão. A emissor acontece com a finalidade da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Globo, ela foi feita com o objetivo de atender a um pedido específico do Clube de Agatas do Flamengo que pretende, com a polêmica retomada do Campeonato Carioca de Futebol, poder transmitir e televisionar seus jogos. Isso porque já nos próximos dias será realizada a partida entre o Flamengo e o Boa Vista, cujo mando de campo pertence ao Flamengo que já declarou através do seu presidente que vai ceder a terceiros os jeitos de transmissão dessa partida ou transmiti-la pelo canal do clube no YouTube, a Flá TV. A Rede Globo entende que o Flamengo não tem direito de utilizar a nova medida provisória em competições cujos jeitos já foram estabelecidos pelos clubes. Ao ser procurado pelo Pudia para abordar a partida contra o Boa Vista, a emissora se posicionou pela assessoria com uma nota. Sobre a medida provisória 984 que alterou a Lei Pelé e determinou que os clubes mandantes dos jogos passem a ser os únicos titulares dos jeitos de transmissão, a Globo vem esclarecer que a nova legislação, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados que são negócios jurídicos perfeitos e protegidos pela Constituição Federal. Por essa razão, a nova medida provisória não afeta as competições cujos jeitos já foram cedidos pelos clubes, seja para as temporadas atuais ou futuras. A Globo continuará transmitindo regularmente os jogos dos campeonatos que adquiriu, de acordo com os contratos celebrados e está pronta para tomar medidas legais contra qualquer tentativa de violação de seus jeitos adquiridos. O Campeonato Carioca foi cedido na vigência da lei, que exigia a concordância de ambos os clubes participantes do jogo para a transmissão. A nova medida provisória, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não altera essa sessão já realizada, que é um negócio jurídico perfeito garantido pela Constituição Federal. A Globo não detém os direitos sobre os jogos do Flamengo e, por isso, não irá transmití-los. Da mesma forma, o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos, ainda que seja mandante, porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes do Campeonato Carioca. Com licença. Impeachment. A Comissão da LERJ decide suspender o prazo da defesa. A proposta de adiamento foi feita pelo relator Rodrigo Bacelar, do Solidariedade. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ, que analisa o pedido de impeachment contra o governo do Estado, Wilson Bicel, decidiu suspender o prazo das sessões da defesa contra o processo que começaria a ser contado na sessão plenária desta quarta-feira. A proposta foi feita pelo relator Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, e obteve 24 votos, do total de 25 parlamentares, integrando a Comissão, com uma ausência. Presidida pelo deputado Chico Machado, do PSD, a Comissão conta com um representante de cada partido, com representação na Casa. Durante a reunião, os deputados decidiram esperar a integra do inquérito das operações favorito e placebo, que apurem irregularidades na saúde do Rio. A deliberação foi tomada um dia após a defesa do governador ter ingressado com o pedido de suspensão do processo, alegando que há cerceamento do direito de defesa e que o rito na LERJ carece de definição. Segundo os advogados, Amatereza, Basílio e Manuel Peixinho não estão juntados ao pedido de impeachment, documentos que comprovem os fatos descritos na denúncia. O pedido que pode afastar o governador foi feito pelos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Lucinha, ambos do PSDB, que acusam o Vitzel de crime de responsabilidade. Segundo Luiz Paulo, pesa contra o governador a decisão do ministro do SCJ, Benedito Gonçalves, pedindo buscas e apreensões da operação placebo, mostrando que havia força indícios de corrupção na área da saúde com a participação de Vitzel. O ofício de citação foi enviado na terça-feira, dia 23, à Vitzel, que tem prazo de 10 sessões ordinais para apresentar a defesa. O prazo começaria nesta quarta-feira, dia 24, mas foi suspenso pela decisão da Comissão Especial. Após essa etapa, a Comissão terá mais 5 sessões para apresentar parecer sobre o caso, contados a partir do recebimento da defesa ou do fim do prazo para apresentação desta. A partir de agora, o prazo do impeachment só poderá contar novamente das sessões ordinais a partir da chegada da documentação. Além disso, em julho, deve ocorrer o recesso parlamentar. Com isso, os prazos relacionados ao processo de impeachment de Vitzel só começaram a contar após a volta dos trabalhos se as informações pedidas ao STJ já tiverem chegadas à casa. Rio tem mais de 9,2 mil mortes e passa de 103 mil novos casos de coronavírus. São 2.624 casos novos e 142 ou 142 mortes registradas nas últimas 24 horas. Rio. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira que há 103.493 casos confirmados e 9.295 óbitos por coronavírus em todo o estado. São 2.624 casos novos e 142 mortes registradas nas últimas 24 horas. Há ainda 1.107 óbitos em investigação e 294 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 83.800 pacientes se recuperaram da doença. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 53.307. Niterói, 5.694. São Gonçalo, 4.410. Nova Iguaçu, 3.117. Duque de Caxias, 2.836. Itabuaí, 2.268. Angra dos Reis, 1.935. Macaé, 1.883. Campos do Itacás, 1.635. Macaé, 1.562. Queimaz, 1.560. São João de Miriti, 1.560. Volta Redonda, 1.507. Belfor Roxo, 1.355. Itaguaí, 1.267. Maricá, 1.122. Teisópolis, 1.877. Petrópolis, 1.790. Guapimirim, 1.720. Cabo Frio, 1.707. Mesquita, 1.703. Rio das Ostras, 1.683. Nilópolis, 1.645. Itaperuna, 1.644. Amação dos Buzos, conhecido também como Buzos. 451. Ceu Pesca, 423. Barra Mansa, 407. Novo Friburgo, 395. Rio Bonito, 382. Três Rios, 381. Resende, 357. São Pedro da Aldeia, 355. Barra do Piraí, 347. Tanguá, 330. Paracambi, 328. Santo Antônio de Pada, 313. Aruama, 308. Casimil de Abreu, 308. Mangá e Atiba, 308. Cachoeira de Macacu, 302. Paribosul, 263. 263, é. Vassouras, 230. São João da Barra, 220. Saquarema, 204. Paraty, 192. Kissamã, 181. Piraí, 173. Conceição de Macabu, 166. São José do Vale do Rio Preto, 164. Japeri e São Francisco de Itapapuana, 160. Iguaba Grande e Valença, 158. Natividade, 151. Sapucaia, 149. Itauba, 144. São Fidelis, 143. Rio Claro, 116. Miracema, 111. Bom Jesus de Itapapuana, 106. Pinheiral, 104. Silva Jardim, 102. Cardoso Moreira, 98. Lájido do Moreira, 97. Carpebus, 95. Itaucar, 89. Borsiúncula, 85. Aéal, 83. São José de Ubar, 80. Miguel Pereira, 72. Aperibé, 69. Arraial do Cabo, 67. Carmo, 60. Mendes, 50. Engenheiro Paulo de Fonten, 49. Cambuci, 48. Bom Jardim, 45. Comendador Livi Gasparian, 42. Partido Ofés, 41. Porto Real, 39. Varissai, 35. Prajano de Moraes, 34. Cordeiro, 31. Sumidouro, 28. Itatiai, 25. Coatiz, 22. Cantagalo, 20. Santa Maria Madalena, 16. Macuco, 11. São Sebastião do Alto, 11. Duas Barras Rio das Flores, 7. As 9.295 vítimas de Covid-19 no Estado vão registradas nos seguintes municípios. Rio de Janeiro, 6.087. Duque de Caxias, 383. São Gonçalo, 379. Nova Iguaçu, 325. Niterói, 184. São João de Miritis, 183. Belfor Roxo, 163. Magé, 132. Itaboraí, 119. Mesquita, 103. Petrópolis, 89. Campos do Coitacazes, 82. Angra dos Reis, 76. Itaguaí, 72. Nilópolis, 71. Macaé, 69. Volta Redonda, 56. Maicá, 50. Tezópolis, 43. Aruama, Cabo Frio e Guapimirim, 34. Nobreburgo, 33. Barra Mansa, 29. Queimaz Itanguá, 28. Rio das Ostras, 27. Mangaratiba, 24. Barra Piaí e Seropética, 23. Pacambi e Resende, 21. Igual a Grande, 20. Rio Bonito e Saquarema, 19. Cachoeira de Macacu e Japeri, 18. Três rios, 15. Sapucaia e Vassouras, 13. Paribansu e São José do Vale do Rio Preto, 11. Casimiro de Abreu, 10. São Francisco de Itapapuana, 10. Paraty, 9. São Pedro da Aldeia, 8. São João da Barra e Valença, 7. Piraí, 6. Armação dos Buzos, conhecido também como Buzos, 5. Arraial do Cabo, 4. Arraial do Cabo, Itaúcai, Patil do Alferes e Silva Jardim, 4. Itaúva, Miguel Pereira e Santo Antônio de Pada, 3. Bom Jardim, Bom Jesus do Itapapuana, Carmo, Engenheiro Paulo de Fontenhe, Mendes, Porciúncula, Kissamã e Sumidouro, 2. Aperibé, Arial, Cantagalo, Carapibus, Conceição de Macabu, Itaperuna, Natividade, Pinheiral, Rio das Flores e São Sebastião do Alto, apenas um. Para outras informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio em painel.saude.rj.gov.br. Vou repetir. Painel.saude.rj.gov.br. Tá bom? Outra notícia aqui. Godzilla está chegando. Nuvem gigante de poeira está pertinho da América. Governos orientaram a população a usar máscaras e alertaram navios sobre a baixa visibilidade. Durante os últimos dias, uma enorme nuvem de poeira que está encobrindo parte do Oceano Atlântico está sendo monitorada por satélites. Devido ao seu tamanho, a nuvem foi apelidada pelo especialista de Godzilla. Trata-se de uma nuvem de poeira proveniente do deserto do Saara, localizada no norte da África, composta por massa de ar seco e poeira do deserto africano. Segundo especialistas, o fenômeno é recorrente, mas foi intensificado este ano. Essa nuvem é formada no final da primavera e no começo do outono, no verão e no final da primavera e se desloca em direção ao oeste. Normalmente é um fenômeno rápido, que não dura mais de uma semana. Porém, a presença de vento em suaves foi capaz de estender a duração e fazer a nuvem viajar mais de 10 mil quilômetros. No momento, a nuvem atingiu o Caribe, onde os efeitos já são sentidos. Os governos dos países da região recomendaram o uso de máscaras por conta da alta quantidade de partículas no ar. Navios também foram alertados sobre a baixa visibilidade para a navegação. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, prevê que a nuvem irá alcançar áreas ao norte da América do Sul, à costa dos Estados Unidos e diversas regiões da América Central. Alexandre de Moraes substitui prisão de Sáu Inter por medidas cautelares. Ministro do STF acatou pedidos da Polícia Federal e Procuradoria Geral da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar a ativista Sá Fernanda Jeromínio, conhecida como Sáu Inter. Ela está presa no presídio feminino do Distrito Federal desde a semana passada. O ministro aceitou o pedido da Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República para substituir a prisão por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com outros investigados e manter 1 quilômetro de distância do Congresso Nacional e do STF. Na segunda-feira, dia 15, Sá foi presa pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a pedido do APGR, na investigação que apura ataques a instituições como pedidos de intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo. A ativista já foi denunciada pela Procuradoria da República no Distrito Federal pelos crimes de injúria e ameaça ao ministro. A ministra Carmen Lúcia, na semana passada, negou um habeas corpus para liberar a ativista. Na petição, a defesa alegou que houve abuso de poder e ilegalidade na digretação da prisão. Para os advogados, Sá é vítima de perseguição política. Se pessoas condenadas por tráfico de drogas podem ser beneficiadas por habeas corpus para ficar em prisão domiciliar com seus filhos menores, qual motivo ao paciente deverá duplamente permanecer encarcerada se não cometeu nenhum crime, não é condenada, não há autoridade com foro de prerrogativa e possui um filho de 5 anos de idade? Questionou a defesa do STF. Sarah Winter é líder do Grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pedido de impeachment de Bolsonaro é reforçado após prisão de Queiroz e fuga de Weintraub. Advogados apresentaram ao STF um reforço para a ação que tenta obrigar Rodrigo Maia a analisar os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Os advogados José Rocine Campos, do Couto Correia e Tiago Santos Aguiar de Pada apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um reforço para a ação que visa obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, a analisar o pedido de impeachment movido contra o presidente Jair Bolsonaro, que até agora está sem partido. Nos documentos, os advogados alegam que, sem nenhum tipo de escrúpulo ou controle, Bolsonaro vai reincidindo em crimes de responsabilidade, citando ainda três fatos novos à ordem de invasão de hospitais. A fuga do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para os Estados Unidos e a prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz em imóveis de propriedade de advogado de Bolsonaro. A petição foi apresentada nesta quarta-feira, dia 24, e dirigida ao ministro Celso de Mello, relator do caso. Na ação em questão, o último ato do decano foi desto a char comunicado ao Palácio do Planalto para informar o presidente sobre o processo e ainda abrir espaço para ele se manifestar e contestar a ação. No documento Correia e Pádua, apontam que a Advocacia Geral da União chegou a contestar a ação, mas, segundo eles, acabou sendo envergonhada pelo presidente dois dias depois, quando Bolsonaro sugeriu a seus apoiadores que invadissem hospitais de campanha para filmar leitos destinados a pacientes com o novo coronavírus. Segundo os advogados, a ação de Bolsonaro dispôs pessoas ao risco de contágio, comprometendo o cuidado com os próprios pacientes em clara fronta aos poderes constituídos e as funções essenciais à justiça. O segundo fato novo, citado na peça, é a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, à época em que era deputado estadual no Rio. Alvo de investigação sobre rachadinhos no gabinete de Flávio na Alerja, o ex-POM, encontrado em imóvel em Atibaia, de propriedade de Frederico Wassef, que se auto-intitulou defensor e amigo do presidente e é ex-advogado do filho 01 de Bolsonaro. Segundo o delegado Nico Gonçalves, que conduziu as diligências da Operação Anjo, um caseiro relatou que Queiroz estava no local há cerca de um ano. Na avaliação de Correia e Pádua, a situação configura claro indício de tentativa de dificultar as investigações durante o exercício do mandato. Os advogados citam ainda a suposta atitude incumlui de Bolsonaro e Weintraub relacionada à exoneração do ex-ministro e sua viagem para os Estados Unidos. Como se já não fosse o suficiente, o presidente da República cometeu outro potencial crime de responsabilidade, quando simulou, com desvio de finalidade, a exoneração do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, o pior de que se tem a justiça do Brasil e talvez do mundo, para que este último pudesse sair do país, ingressar nos Estados Unidos, usando passaporte diplomático, fugindo das barreiras sanitárias e fitossanitárias impostos, confirmando o crime de responsabilidade quando dá posterior retificação na data da exoneração e registra a petição enviada ao STF. Com relação a tal caso, os advogados pedem cooperação nos Estados Unidos com urgente informação sobre quaisquer contatos formais ou informais realizados pelo governo brasileiro por quaisquer de seus membros da chancelaria ou de qualquer espécie relacionados ao ingresso de Weintraub no país. Esse tipo de desprezo, verdadeiramente abjeto para com a República, tem sido equado nas falas, comportamentos e omissões do presidente da República que não ostenta as condições necessárias para a dignidade que o cargo exige, já tendo perdido há muito as condições de governar, afirmam os advogados no documento. A nova petição também reitera todas as solicitações da ação inicial apresentada em abril. Em tal texto, Correia e Pado alegaram omissão do Legislativo em avaliar a abertura de impeachment do presidente. Na ocasião, os advogados argumentaram que Bolsonaro teria cometido supostos crimes de responsabilidade ao divulgar a campanha O Brasil Não Pode Parar, suspensa por ordem judicial. Ao participar de manifestações, com pedidos pró-intervenção militar, ao desligar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à crise sanitária do novo coronavírus. A petição inicial também citava a falta de transparência em relação ao teste do presidente para a Covid-19, que não foi publicamente divulgado, e a alegação não comprovada de suposto dossiê de inteligência que apontaria suposto plano para derrubá-lo. Tereza Cristina diz que o governo tem plano para acompanhar nuvem de gafanhotos. Segundo as autoridades argentinas, a nuvem teve origem no Paraguai e vem atravessando o país desde a semana passada, podendo chegar à fronteira com o Rio Grande do Sul. Brasília A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o ministério montou um plano para acompanhar nuvens de gafanhotos que podem estar a caminho do Brasil. Na segunda-feira, as autoridades do governo da Argentina informaram que uma nuvem de gafanhotos levantou o voo na província de Correntes e que pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. As imagens dos insetos se espalharam pelas redes sociais. Em comunicado, o governo da província de Córdoba informou que em um quilômetro quadrado de nuvem pode haver cerca de 40 milhões de insetos com capacidade de consumir em um dia, o equivalente ao que duas mil vacas poderiam comer no mesmo período. Pelo Twitter, Tereza Cristina disse que o governo já monitorou a situação. Montamos já um governo, ou melhor, um plano de monitoramento para acompanhar o deslocamento desses gafanhotos. A gente espera que ele não chegue ao Brasil, mas todas as ações que podem ser tomadas, já tem um grupo de acompanhamento e as ações que podem ser implementadas caso isso aconteça, afirmou. De acordo com a Senasa, Serviço Nacional de Saúde e Qualidade de Água Alimentícia da Argentina, os insetos seguiram na região sul e devem chegar à província de Entre Rios. Segundo as autoridades argentinas, a nuvem teve origem no Paraguai e vem atravessando o país desde a semana passada, apesar de já ter identificado um grupo de gafanhotos no final de maio, ou melhor, no final de maio. Nesse meio tempo, lavouras de milho foram totalmente destruídas pela praga. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, perdi o marido para a fazenda, diz naje a pessoa. Em longo desabafo, ex-mulher de D. Black ainda volta a falar sobre a mágoa que guarda pela forma como o relacionamento terminou. Naje a pessoa usou as redes sociais para fazer um longo desabafo e, segundo ela, encerrar de vez o assunto que envolve sua separação do cantor D. Black. Em seu relato, a influenciadora começa dizendo que o divórcio aconteceu para que D. Black conseguisse entrar na próxima edição de A Fazenda. Perdi o marido para A Fazenda 12. Isso mesmo, gente. Toda a verdade. Cheguei a pensar que certas pessoas preservavam a família, casamento e etc. Decepcionado. Tudo para a audiência, né? Lamentável. De sinais de que acredita que a separação tenha acontecido de forma rápida para que ela não tivesse direito a nada que o cantor pudesse ganhar ao participar de um novo reality. Quando eu falei sim no casamento, eu sabia que a gente poderia vir a se separar um dia. Nunca nenhum índio namorado fez isso comigo. O que o marido ia fazer? Eu não imaginava ser trocada por um reality show, por um contrato. E a pessoa ter a capacidade de entrar com o advogado para eu não ter direito a nenhum cachê. Nada que ele viesse ganhar. Que tamanho maldade. Ele não é isso. Não o julguem. Pediu. Ainda um desabafo. O Nádia diz que prefere acreditar que D. Black não é uma pessoa do mal. Eu prefiro pensar que tem alguém atrás fazendo a cabeça dele. Porque ele não é essa pessoa má. De acordo com o coração. Eu acordo com o coração doendo. Vou dormir com o coração doendo. Não pela separação. Entendo. Mas pela forma que foi feita. Conta a influenciadora. Que revelou um dia ter acordado. Ligado para o seu então marido. E o mesmo já estava a caminho da casa dos pais. Ela ainda disse que na ligação de Black. Teria pedido que ela entrasse em contato com os advogados dele. Roberta Miranda faz a revelação picante. Foi um drive-in para dar mesmo. A cantora brinca com o novo esquema de shows permitido com o público. Por conta da pandemia do novo coronavírus. Se a moda de shows em drive-in pegar mesmo por conta da pandemia do novo coronavírus. Alguns artistas vão estranhar. Mas terão boas lembranças para recordar. E uma delas é a Roberta Miranda. A cantora revelou ter estranhado o novo esquema de produção de eventos permitido com o público. E contou que frequentou os cinemas a céu aberto no passado. Detalhe. Ela não usou o microfone. E soltou a voz com a letra Majestade do Sabiá. Agora estou bugada. Agora estou bugada. Gente, lembro que aos 20 anos eu fui ao drive-in. Mas não foi para cantar não. Foi para dar mesmo. Será que vou neste novo formato repetir os mesmos delírios? Ou cantar? Escreveu. Eu me lembro que no passado a minha mãe Maria da Guia. No trabalho dela quando ela era funcionária pública do estado do Rio. Ela era comparada às vezes com a cantora Roberta Miranda. E olha que a Roberta Miranda é da mesma terra da minha mãe. Que é a Paraíba. E agora as notícias que serão desmentidas para você. Vamos nessa? Máscara ajuda o coronavírus a se espalhar por causa do gás carbônico. E só deve ser usada para conversar. Não devemos usar máscara de proteção se não estivermos conversando com outra pessoa. A máscara nos faz respirar gás carbônico. Acidifica o sangue e ajuda o coronavírus a se espalhar. O novo normal que estamos sendo obrigados a enfrentar colocou em nosso cotidiano itens como álcool em gel e máscaras. Também colocou infelizmente em nosso cotidiano informações falsas relacionadas a esses itens. Na história de hoje vamos desmentir de novo uma tese sobre máscaras. De acordo com mensagens e vídeos que estão circulando na internet, as máscaras deveriam ser utilizadas apenas na hora em que as pessoas estiverem conversando com menos de um metro de distância. O motivo seria simples. A máscara ajudaria o coronavírus a se espalhar. Isso aconteceria porque as máscaras nos fariam respirar gás carbônico. Que por sua vez ajudaria o sangue a ficar mais ácido e propício para que o vírus se espalhe. Com isso o ideal seria ignorar as máscaras. Diz... Se você estiver andando ao ar livre. Vamos conferir algumas das mensagens que estão circulando online. São três versões. A primeira. Veja aí para que serve máscara nas ruas dentro do carro. Segunda versão. Usar máscaras faz você ingerir gás carbônico. Reduz sua imunidade e aumenta o risco de contaminação. Terceira versão. O médico diz para que serve a máscara. Enfim. Alguma lucidez. Agora raciocínio. Agora vamos falar a verdade. Máscara ajuda o coronavírus a se espalhar por causa do gás carbônico. E só deve ser usada para conversar. Olha o que não faltou foi gente reforçando a informação e fazendo campanha para que não se use máscaras. Mas será mesmo que a tese que circula online é real? A resposta é não. Segura aí que a gente explica tudo de um tintim por tintim para vocês. A mensagem e o histórico já nos deixam desconfiados. As mensagens da questão seguem características de boatos online como Serem vagas, alarmistas e não citar em fontes confiáveis. Alguns estudos, por exemplo, que comprovem isso. Além disso, boatos sobre máscaras têm sido comuns. Um deles, por exemplo, pode ter servido como base para o fake de hoje. Quando fizemos esse desmentido, mostramos que não há comprovação de que a máscara causa efeito citado. De acordo com especialistas, a máscara só causaria problemas na respiração se fosse 100% vedada. O que não é o caso das máscaras de pano. Isso aconteceria, por exemplo, se a pessoa estivesse respirando em um saco plástico por uma hora. Além disso, a parte da mensagem que fala em sangue ácido e coronavírus é parecida com outra tese já desmentida no boaz.org. Que falava que para prevenir o coronavírus seria preciso só consumir alimentos alcalinos. Algo desmentido também pelo Ministério da Saúde. É importante citar que uma checagem do site Aos Fatos nos ajuda a reforçar o desmentido. O Aos Fatos cita que o Ministério da Saúde negou a informação de que as máscaras de proteção jogariam contra. E citou que seguir a dica de colocar e retirar as máscaras é prejudicial, já que a pessoa teria de manuseá-la por mais vezes e poderia, sim, contaminá-la. Resumindo, a tese que aponta que as máscaras de proteção só devem ser usadas quando conversamos é falsa. Além de se basear em tese já desmentida no boaz.org, siga o conselho e só vai fazer você aumentar o risco de contaminar a sua máscara. E agora uma outra notícia que será desmentida. Heineken está vendendo cerveja premium quality, que é inferior, como se fosse por malte. Vídeo mostra homem denunciando que a Heineken está vendendo cerveja inferior de rótulo premium quality, como se fosse uma cerveja por malte. Nesta semana o governo editou um decreto que muda regras na fabricação da cerveja. Na medida que causou polêmica, não constam limites de uso de adjuntos cervejeiros, milho, arroz e outros cereais. As reações já podem ser vistas em publicações na internet. Uma delas se trata diretamente da marca Heineken. Um vídeo de um homem com duas garrafas de Heineken viralizou na internet. O homem aponta que a marca modificou a fórmula que era por malte e tinha um rótulo por malte lager para uma inferior com rótulo premium quality. Vamos conferir a mensagem e a transcrição do vídeo que viralizou online. Pessoal, resolvi fazer este vídeo para vocês, para explicar a malandragem, que o pessoal é malandro e o que gosta de fazer passa em cima da gente. Tem muito lugar que você vai comprar, está aqui, por malte lager. Aí a mesma garrafinha premium quality, bem inferior. Então fique bem rápido amigo, não compre gato por leve. Vê se está escrito por malte, porque você pode estar pagando a por malte e bebendo a premium quality. Se lascou? Abre os olhos, bebedor de Heineken. Mensagem. Palhaçada, hein, Heineken? Enganando o consumidor, pessoa compa achando que é por malte e leva gato por leve. Heineken, palhaçada. Agora vamos à verdade. Será que a Heineken está vendendo cerveja premium quality, como se fosse por malte? A filmagem foi muito compartilhada na internet e deixou muita gente em alerta. Mas será mesmo que a história que circula na internet é real? A resposta é claro que não, né? Calma aí que a gente explica tudinho, tintinho por tintinho para vocês. Quando nos deparamos com o conteúdo, já ficamos desconfiados. Além de não ser nada científico, ele tem algumas das principais características de boa ação online. É a vaga, alarmista, com enro de português e sem citar fontes confiáveis. Mais do que isso, ao buscar sobre a tal série diferenciada da Heineken, nada encontramos. Com dúvidas, recorremos à própria empresa. Foi aí que descobrimos que a informação que fala de cerveja inferior não procede. Na realidade, foi apenas uma troca de rótulos. O novo é o Pure Mouth Lager, em fase de transição. Vamos conferir o que nos foi dito? O grupo Heineken no Brasil informa que, referente ao vídeo que tem circulado nas redes sociais sobre as diferentes embalagens de Heineken, a arte das garrafas da marca sofreu alterações nos últimos anos com o objetivo de reforçar suas credenciais de qualidade sem qualquer alteração no líquido, sempre mantendo seu sabor de qualidade desde 1873. Em 2019, especificamente, houve uma troca na parte frontal do rótulo, passando de Premium Quality para Pure Mouth Lager. E, por uma questão de distribuição, ainda é possível encontrar nos estabelecimentos produtos com ambas as embalagens. A própria empresa tratou de esclarecer o conteúdo de outro vídeo que viralizou em que uma marca sabor Heineken é colocada em uma lata da cerveja Bavaria. Vamos conferir o que foi dito. O grupo Heineken no Brasil desconhece a origem deste vídeo que caracteriza uma clara violação da embalagem original da cerveja Bavaria, do jeito de propriedade intelectual e uso indevido da marca Heineken. O grupo reforça que as marcas apresentam receitas específicas e características totalmente distintas para públicos distintos que são garantidas por um padrão rígido de qualidade durante todo o processo cervejeiro. Resumindo, a denúncia que aponta que a Heineken está vendendo uma cerveja de qualidade inferior com o rótulo Premium Quality é falsa. Não passa de mais um boato que circula na internet. Não acredite e não compartilhe. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Mariana Godói assina com a Band. A apresentadora estava na RedeTV desde 2014 e vai dividir o comando do Aqui na Band com Luiz Ernesto Lacombe. A jornalista Mariana Godói assinou o contrato com a Band nesta quarta-feira de 24 e já começa a trabalhar na nova casa imediatamente. Estou muito feliz e entusiasmada. O Grupo Pandeirantes é reconhecido pelo seu jornalismo de respeito e credibilidade. Estou pronta para todos os desafios na nova casa, diz a jornalista no comunicado oficial da emissora. Mariana vai dividir o comando do Aqui na Band com Luiz Ernesto Lacombe. Nos Blast 2, dizem que o salário da moça gira em torno de 100 mil, 20 mil reais a mais do que Silvia Popovic ganhava na casa. A apresentadora estava desde 2014 na RedeTV e comandava o programa Mariana Godói Entrevista, um talk show voltado para a política e questões do Brasil. Ela ainda dividia a bancada do telejornal RedeTV News com o Boris Casoy. Antes, ela trabalhou por 22 anos na Globo e outros 3 no canal Globo News. E já trabalhou como repórter da Rede Manchete. Não me lembro se trabalhou na Gazeta, mas ela trabalhou no SBT antes de ir para a Globo. Muito obrigado por acompanhar e pela audiência. Aqui falou André Amorim. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, 26 de junho. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. Abençados, abençados. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Aba pai. Fui. Fui.